Aí, pega a referência, mas não compre o tema não, filha da puta É o Tidak, porra, visão piranha Fiquem sabendo que a Zoujobi tá caindo nas ideias Mentindo pro pai, pra mãe, pra partilha, pra favela Eu tô comendo de graça, jogando na goela dela É a tropa da maquetada, que maquete botar Bota, 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 bota nela É a tropa da maquetada, que maquete botar Brinca Bianca, ela brinca, sentava em mim, depois ela sumia Falava de amor na minha cara, ela ria sentimental, ao mesmo tempo é fria Ia pra minha casa, voltava outro dia, vulgo de safado, eu chamo de vadia Ficou com o ciúme da amiga Sofia, que sentou pra, sentou pra, sentou pra, sentou pra, sentou pra, sentou pra, sentou pra mim e falou que vestia Brinca minha caminhuca na bica, essa pessoa nem vinha Pois ela subia, Solta-la, 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 Solta-la É Tropa... É grupa... É tropa... É tropa... É tropa... É tropa da Macht... 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 gnada E a tropa da Maquetana, e Maquelli botar nela Brinca Bianca ela brinca, sentava em mim depois ela sumia Falava de amor na minha cara ela ria, sentimental ao mesmo tempo é fria Ia pra minha casa eu voltava outro dia, vulgo de safado eu chamo de vadia Ficou com o ciúme da amiga Sofia, que cê dobra, tentou pra mim e falou que vicia Vem caminha, caminha, canabica, sentava em mim depois ela sumia Pra mim e falou que vicia Ae, pega a referência mas não compie o tema não filha da puta É o T-Dark porra É o T-Dark porra